Olá, hoje nós vamos falar aqui de um lugar da Segunda Guerra Mundial. Se você gosta de filmes da Segunda Guerra Mundial, provavelmente você já deve ter ouvido falar ou já deve ter assistido Fugindo do Inferno, The Great Escape. E é sobre esse lugar, Stalag Luft III, o campo de prisioneiros da Luftwaffe, que nós vamos falar aqui nesse vídeo. Olá, seja bem-vindo ao canal Destino Segunda Guerra. Meu nome é Adriano Oliveira. E hoje nós vamos falar aqui de um lugar onde ocorreu uma fuga de prisioneiros da Segunda Guerra Mundial, em 1943, que deu origem ao filme Fugindo do Inferno, da década de 60, com o Steve McQueen e o elenco de astros. Esse filme que relata como foi a fuga em massa, o drama da fuga de prisioneiros, do campo de prisioneiros Stalag Luft III. Stalag Luft é o nome dado aos campos de prisioneiros da Força Aérea. Então, prisioneiros aviadores e tripulantes de aviões que eram abatidos e eram capturados, e eles eram colocados nessas prisões especiais para membros da Força Aérea. E ali, em Stalag Luft III, era uma situação particular. Foi um campo construído para abrigar não só prisioneiros aviadores e tripulantes, mas principalmente aqueles prisioneiros que tinham um histórico de fuga. Então, eles criaram esse campo de segurança máxima, e para lá foram enviados diversos prisioneiros que já haviam fugido várias vezes, inclusive, de outros campos de prisioneiros. Stalag Luft III ficava em Sagan, hoje Sagan, era uma cidade da Baixa Silésia, que antes da guerra já pertencia à Alemanha, e depois da guerra, hoje, ela pertence à Polônia. Então, ela fica na Polônia, fica a cerca de 160 km de Breslávia, na Polônia, e se você estiver na Alemanha, fica a cerca de 200 km de Berlim, 170 km de Dresden, então, naquela região próxima à fronteira com a Alemanha. Então, é um lugar fácil de chegar para quem está em Berlim, Dresden ou qualquer cidade ali do leste da Alemanha, ou até na Polônia, no oeste da Polônia. Então, Sagan fica a cerca de duas horas dessas cidades aí que eu mencionei aqui, Dresden, Berlim e Breslávia. Então, é um lugar fácil de chegar. Então, esse campo foi inaugurado em 1942. No segundo semestre de 1942, chegaram vários prisioneiros ingleses e também americanos, mais no final do ano. Então, no total ali, havia mais de 10 mil prisioneiros, cerca de 2.500 britânicos, 7.500 americanos e mais de 900 prisioneiros de outras nações. Então, todos os aviadores ou tripulantes ali da Força Aérea se concentravam nesse campo. O Stalag Luft 3, ele foi criado como um campo de prisioneiros de segurança máxima. O objetivo era criar um campo no meio da floresta, com muitos itens de segurança, diversas tecnologias de segurança na época, que dificultassem ao máximo a fuga de prisioneiros. E para lá, foram enviados prisioneiros que já haviam fugido várias vezes de outros campos de prisioneiros e recapturados. Então, logo no primeiro dia, eles já iniciaram o planejamento para fugir desse campo. Então, eles, liderado por Roger Bushel, o Big X, conhecido lá no filme Fugindo do Inferno, planejaram a construção de três túneis simultâneos para fugir do campo. Três túneis porque, caso um ou outro fosse descoberto, eles teriam uma rota alternativa de fuga e seria, então, uma fuga em massa. O planejamento inicial era para a fuga de 250 prisioneiros no mesmo dia. Então, esses três túneis foram nomeados Tom, Dick e Harry. O Harry foi a mais ao norte e foi o túnel retratado no filme Fugindo do Inferno. Não só aqueles que iam fugir, mas muitos outros prisioneiros, americanos e ingleses, trabalharam na construção desse túnel. E no dia 24 de março de 1943, eles, então, concluem o túnel e começam a fuga. Eles conseguem iniciar a fuga pelo túnel Harry, já que o túnel Tom havia sido descoberto e o túnel Dick, eles haviam abandonado a construção porque os alemães começaram uma outra expansão do campo de prisioneiros e essa expansão estava chegando na área do túnel Dick. Então, esse foi abandonado. Sobrou, então, o túnel Harry e cerca de 200 prisioneiros foram designados para a fuga nesse túnel. E eles, aproveitando, então, aquela noite sem iluminação da lua, começaram a fuga nessa madrugada. Só que a saída do túnel, ela não estava no local previsto, que já era dentro da floresta. Ela estava antes do local previsto, ela estava muito próxima das guaritas de observação, num campo aberto. Então, isso fez com que a fuga fosse mais devagar, mais lenta, porque eles tinham que aproveitar a hora que a iluminação estava fora ali do ponto de saída para poder sair. Então, daqueles 200 prisioneiros previstos para saírem ali, durante a noite eles conseguiram colocar para fora apenas 76 prisioneiros. Até que, quando o próximo estava pronto para sair, houve um desabamento dentro do túnel, em um dos pontos do túnel. Esse desabamento fez com que eles tivessem que parar e reparar ali o túnel. E, nesse meio tempo, foi descoberto que havia uma fuga, mas os alemães não conseguiam saber onde era o início do túnel. Tão bem feito que foi o túnel que nascia debaixo ali de um forno, dentro de um dos galpões de prisioneiros. Então, esses 76 prisioneiros conseguiram fugir, e, a partir dali, os alemães começam uma caçada a esses prisioneiros, de maneira que, dos 76 prisioneiros que fugiram naquela noite de 24 de março de 1943, apenas três alcançam a liberdade. Dois deles, dois pilotos noruegueses, chegam a um barco sueco, e, dali, eles conseguem fugir até a Suécia. E um terceiro consegue, com a ajuda da resistência francesa, quando chega na França, consegue atravessar a fronteira do País Neutro, da Espanha. E, dali, ele consegue ser repatriado para a Inglaterra. E, dos outros 73 prisioneiros, 50 deles morrem. Um, na estação de Três de Zagan, assim que ele tenta fugir de alemães que desconfiavam que ele era um fugitivo. Outro fugia junto com um companheiro num avião. Esse avião cai por falta de combustível, ele tenta fugir e é fuzilado pelos alemães. E outros 48 retornam para o campo, são recapturados, e Hitler ordena a execução desses 48 prisioneiros pela Gestapo. E, dos outros 23 sobreviventes, dois deles indo para o castelo de Kolditz, que era um dos lugares de segurança máxima, um dos campos de prisioneiros de segurança máxima, e outros quatro para o campo de concentração de Sassenhausen, na Alemanha. E mais 17 dos sobreviventes ficam até a final, na liberação do campo que ocorreu pelos soviéticos em janeiro de 1945. E hoje nós podemos conhecer uma pequena parte preservada de Stalagduft III e um pequeno museu onde foi o campo de prisioneiros dessa dramática história. E ainda nos arredores do campo a gente encontra o local onde foi o túnel Harry, um local marcado ali em Stalagduft III, por onde passava o túnel e também a guarita próximo à saída daqueles prisioneiros que conseguiram fugir. Espero que você tenha gostado da história. E se você não assistiu, eu recomendo Fugindo do Inferno, é um clássico da Segunda Guerra Mundial, que eu recomendo para aqueles que já assistiram ou assistiram de novo. E vale a pena também, quando você estiver em Berlim ou em algum lugar no leste da Alemanha, conhecer esse campo de prisioneiros, Stalagduft III, em Zagan, na Polônia. E se você não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal e clique no sininho, caso que ele receber um aviso como um novo vídeo for postado. Então, você já pensou em ter como próximo destino de viagem um destino Segunda Guerra?